salve salve rapaziada aqui quem fala é o Gil West Games com mais um vídeo de FIFA 22 e hoje eu vou mostrar mano o meu slider e junto com vocês eu irei fazer algumas alterações do que estava aqui vou explicar pra você o que é slider pra você que não sabe tá pessoal e se você quiser mais realismo a resposta no FIFA está aqui nos sliders né pessoal aqui o que que você vai fazer né velho aqui né você vai vir opções aqui no seu menu da do seu modo carreira tá ou então você pode ir lá no opções na área do menu beleza pessoal lembrando mano se você é novo se inscreve no canal mano e deixa o seu gostei que é muito importante beleza pessoal pra fortalecer os tutoriais né como hoje vai ter diversos jogos da Libertadores eu decidi fazer esse vídeo aí de dicas tá pessoal e amanhã volta normalmente o modo carreira certo eu pessoal como vocês já sabem gosto eu gosto de jogar bastante no Ultimate tá eu comecei já no lendário e já logo pulei pro Ultimate tá pessoal só que se você colocar só no Ultimate não é o suficiente tá mano ainda assim o jogo fica um pouco desequilibrado né às vezes você consegue meter umas goleada ou então tomar umas goleada muito nada a ver né bom enfim né pessoal muitas pessoas aí discutem né o modo competitivo né cara eu fiz um vídeo aí dos slider né só que eu dei uma atualizada e vou atualizar junto com vocês cara eu vou dar uma vou cadenciar mais o jogo ainda tá porque assim você vai fazendo os testes né você vai fazendo os testes ver o que é bom para o seu jogo e o jeito que você gosta de jogar tá eu tô buscando como sempre um realismo maior né cara eu acho que eu tô próximo de buscar um realismo que eu estou esperando mas ainda falta algumas mudanças né eu fiz alguns testes aqui e aí junto com vocês eu vou trocar tá pessoal então mano é um vídeo até curto né pra vocês entenderem bom o modo competitivo é por incrível que pareça você colou eu fiz o teste tá pessoal eu vi bastante tutoriais também de fifas antigos aí de sliders antigos o modo competitivo ele não é recomendado se você quiser dificultar o jogo olha que loucura né é uma contradição gigante da eSports né porque por incrível que pareça falar pô modo competitivo você lê habilita essa configuração em frente ao oponente mais desafiador não não entendeu pessoal você desativando o modo competitivo fica mais difícil olha que loucura entendeu entendeu eu fiz o teste é verdade tá pessoal então deixa desativado isso aqui deixa também desativado vou explicar o porquê se você ativar isso aqui e você tiver um time forte você vai sobressair mano então com isso aqui você deixa o jogo mais igual ainda tá pessoal então deixa a dificuldade baseado no jogador desativada tá só quem diferente indiferente velocidade do jogo né pessoal você tem três opções aqui cara eu testei o lento né mano dá agonia velho pra mim pra mim né dá agonia né o rápido fora de questão né você quer realismo pro seu jogo é fora de questão eu deixo no normal tá pessoal muitos mas muitos sliders tutoriais de sliders fala pra você jogar no lento eu tô falando opinião minha tá pessoal é uma experiência minha né de diversos testes que eu fiz aqui no fifa eu não curti mano ficou muito cadenciado mas ao extremo cara me deu agonia tá ligado então eu deixo no normal beleza pessoal agora vou fazer o seguinte aqui é indiferente cara muitas pessoas me perguntam gui qual câmera você usa eu uso a mano aqui vem velho eu não mudo mano aqui vem mesmo tá ligado vamos lá áudio beleza chegou chegou nesse nesse momento esperado velocidade nos piques do usuário né pessoal eu diminui ele vem no 50 tá ele vem assim pra vocês provavelmente o seu vai tá no 50 tá o que que eu vou fazer cara eu vou deixar mais cadenciado ainda eu vou colocar pro 37 eu não vou deixar no 35 porque eu vou diminuir só um pouquinho pra ver como fica 37 aqui também tá pessoal e vou diminuir eu tô fazendo junto com vocês cara se vocês quiser colocar igual coloquem mano é interessante isso aqui o erro nas finalizações vou colocar 45 erro nos passes 45 velocidade nas isso aqui pode deixar tá pessoal eu tô deixando cada vez mais cadenciado e mais difícil pra mim jogar entendeu pessoal isso já no ultimate olha aqui é pra quem é maluco eu sou maluco beleza velocidade dos passes eu vou deixar em 37 também tá pessoal é frequência de lesões pode deixar 50 gravidade de inversões aqui eu sempre deixei 100 tá pra melhorar a habilidade do goleiro beleza é posicionamento de marcação leiam junto comigo aumenta e diminui a distância da marcação de um time ou de um usuário contra os adversários tá pessoal vamos reduzir pra 45 tá posicionamento movimentação do usuário aumenta e diminui a movimentação de jogadores de um time ou de um usuário para receber a bola vamos diminuir também beleza esse posicionamento de linha deixa tá pessoal amplitude do time define se o time controlado por usuário tentará se compactar ou se espalhar para ocupar o campo inteiro vamos diminuir pra 45 vamos lá define se o time controlado por usuário tentará se contar ou se espalhar pelas laterais do campo vamos manter tá pessoal ó presta isso é interessante você 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 prestar atenção aumenta ou diminui o apoio dos laterais ao ataque um time de usuário pode deixar tá barra de força modifica a velocidade de que a barra de força é preenchida quando você tenta de fazer qualquer tipo de passe vamos diminuir pro 50 erro no domínio de bala vamos pro 45 tá pessoal e você faz a mesma coisa pra todos 37 deixa eu ver 45 45 e isso eu vou testar agora no próximo vídeo cara entendeu isso eu vou testar agora no próximo vídeo tá ele já tá cadenciado tá pessoal se você quiser do jeito que tava antes ele já tá cadenciado mas eu quero cadenciar mais cara eu acho que ainda dá pra melhorar tá ligado acho que ainda dá pra melhorar um pouquinho beleza peraí tem que ser certinho 45 45 beleza sequência de 45 então assim cara eu acho que vai muito do que a pessoa gosta né mano eu já vi jogos fluindo aí no youtube canais que eu acompanho também amplitude 45 acho que só amplitude que mudou erro no domínio amplitude 45 aqui amplitude 45 e o erro no domínio de bola 45 é isso né 45 amplitude só pra finalizar amplitude beleza então pessoal vai muito de você testar né cara vai muito de você testar né o que você consegue fazer aqui no no seu modo carreira ou no no jeito que você gosta de jogar tá pessoal e é um vídeo rápido mesmo mano eu queria só mostrar pra vocês mesmo os sliders eu tô atualmente no flamengo tá pessoal eu vou fazer algumas mudanças aqui no modo carreira amanhã vai ter o vídeo normal aqui no modo carreira então se você caiu de paraquedas aqui mano cola com nós cola com nós mano se inscreve no canal deixa o seu gostei irei testar esse novo slider já no próximo vídeo então mano se você quiser ver como que vai ficar o teste desse slider cola aqui no canal amanhã beleza amanhã entre 19 18 e meia beleza pessoal super importante a sua presença então cara será que vai dar bom será que vai dar ruim como vai ficar veremos amanhã até a próxima meus brothers tá na mão os sliders pra você é nóis hein mano tamo juntos e misturado tudo tudo tudo